E aí pessoal, esse é o meu hotel, então é o hotel que a gente ficou, o Trump International O local de Las Vegas, ele tem 64 andares E fica em frente ao shopping Só pra mostrar pra vocês então a Forever 21 Que fica na frente do hotel, o hotel aquele lá, dourado E aqui na frente é a Forever 21 Forever 21 Aqui na frente também tem o Hotel Wim e o Encore As famosas torres gêmeas aqui de Las Vegas E do outro lado é uma construção, tá saindo uma construção Então eu vou mostrar pra vocês agora o elevador do Trump Nós estamos no 53º andar Então são essas coisinhas chamadas de... Tias Danish, que a gente compra em qualquer farmácia, mercado e tal E essa é a minha última refeição nas Vegas, então Depois são quase 25 horas de voo, quer dizer de viagem Então tá, é isso aí, eu vou aproveitar e vou mostrar a cozinha pra vocês É tipo um flat assim Aí tem essa cozinha grande, essa geladeira grande Aí tem um fogão daquele touch screen, né Em cima tem um micro-ondas E virando pro lado de cá tem a pia Eu consigo pegar um ângulo legal pra vocês Ó, cozinha assim Aí passando pro lado de cá tem uma sala Só que ela tá tribagunçada porque a gente já tá indo embora e tal As malas já estão todas no caminho Aqui tem um espelho grande que vai de ponta a ponta da parede E lá tá a vista Ah, aqui tem um banheiro Aqui, próximo à cozinha, tem um banheiro Vou mostrar É um banheiro simples assim Tem um box, o único banheiro que tem box aqui Lá um espelho grande, o lavatório Tem um sofá de seis, sete lugares E ali tá a vista É uma janela enorme Aqui vai toda a parede E dá pra ver um pedacinho do Do vidro do hotel ali, ó Que é dourado Então agora eu vou entrar no quarto Pra dar uma mostradinha pra vocês Não reparem a bagunça Em cima da cama já está a minha roupa Que eu vou usar pra viajar Queria mostrar mais pra vocês É aqui, ó A TV que fica no quarto E a vista de toda a strip E lá tá pra descer As luzes Não tem luzes no teto É uma coisa interessante Aqui no quarto Nem na sala Só essas luzes sociais E aqui a gente entra no banheiro Que vai ser o que eu mais vou sentir falta aqui Nos Estados Unidos E eu mais americana aqui no Brasil Fiquem olhando pra TV Olha só Melhor Fiquem olhando no espelho Olha que legal Isso mesmo gente Tem uma TV no banheiro No espelho do banheiro Olha que show Só que eu acho que vai ser melhor Teria que ser na banheira, né Aqui é a pia de mármore Não sei se é italiano Travertino Piso também Uma coisa que eu acho interessante É que as paredes são forradas Com papel de parede Aqui tem outro banheiro Outro chuveiro adaptado Para pessoas com deficiências E aqui tem o cantinho Que eu mais gosto Que é a banheira Que salvou